o machadinho seja bem-vindo a rádio geek tudo bem que ele disse uma boa noite para todo mundo que tá aí né para quem não me conhece eu sou machado de berri sou influenciador digital faz cinco anos hoje eu vim contar um pouco da minha história da minha visão sobre o mundo dos esportes beleza então eu quero agradecer primeiramente o convite é uma honra estar aqui com vocês da rádio geek e bora que bora que hoje tem muito bate papo cara vamos lá vamos bater papo sim mandem perguntas aqui também machadinho você tem 22 anos é influenciador desde 2017 cara como é que começou essa caminhada e uma coisa que eu ia falar até para a comunidade é existe um grande problema ainda dentro do mercado de videogames para fazer produtos hardware e software adaptados para os pcds os jogos estão tendo essa preocupação maior agora mas como é que foi a sua entrada do mercado e como é que você tá fazendo esse seu trabalho maravilhoso que a gente tá acompanhando vamos ver beleza vamos lá foram duas perguntas então vou separar a primeira conta minha história depois a questão de acessibilidade pode ser pode ser vamos lá bora lá então eu comecei a eu me apaixonei pelo videogame desde pequeno né cara desde muito pequenininho desde os meus anos seis anos cara tipo assim eu joguei primeiro o nintendo 64 e depois eu miguei para o playstation 2 e aí eu fui indo cara eu joguei no xbox joguei no xbox 360 playstation 3 playstation 4 e depois eu fui me ligar para pc né então eu sempre liguei o videogame desde moleque eu tenho dois irmãos mais velhos né então eles sempre traziam os amigos deles na escola né para jogar videogame eu sempre era o irmão barra primo que jogava com controle de controle desconectado e achava que tava jogando sabe mas aí conforme foi crescendo eu fui mostrando meu potencial né e tal e lá para 2011 assim eu comecei a acompanhar o youtube os canais de minecraft da época eu queria ser youtuber mas eu não tinha dinheiro para comprar um computador na época né eu sempre entendi isso muito bem muito bem claro sabe então eu me afastei um pouco de sonho mas sempre acompanhei muito nicho de games né e em 2014 eu comecei a fazer botia adaptada né eu já fazia com meus oito anos mas eu parei por falta de transporte não tinha que me levar se meu irmão começou a faculdade meu irmão mais velho meu irmão do meio tava entrando no ensino médio e minha mãe trabalhava em tempo integral então não dava tempo né para treinar aí em 2014 me chamaram de volta por conta de um projeto de um projeto de vã né acessível para pela prefeitura de morgidas cruzes para quem não sabe eu sou de morgidas cruzes estado de são paulo tá perto da área litoral do estado de são paulo é os 40 minutinhos da praia de portioga né então começou a ter essa campanha de transporte adaptado uma vez por semana então eu ia treinar nos sábados né então de 2014 até o fim de 2016 eu fui atleta paralímpico de bocha adaptada tanto legal é tanto que o daniel idac que tá aí no chat na época eu joguei com ele também né ele era ele treinava não comigo mas ele treinava para o estado de são paulo então ele mexe eu via nos campeonatos hoje em dia se não me engano o daniel tá morando no japão né ele pode me corrigir se tiver no site no chat e com os dinheiros do campeonato né que eu fui juntando eu comprei meu computador lá em meados de janeiro de 2017 sabe então é o jogo sempre foi muito forte na minha vida e sempre me influenciou sabe é que esse um streamer mas criador de conteúdo sabe